Tá fadinha, tá fadinha, tá fadinha DJ Fretas né, pra bater no paredão Maqui rola com o bonde dessa fadinha Chega bolum beck que tu vai levar a tapinha Deixa puxar teu cabelo, vou te deixar vermelhinha Empina pra mim que eu quero ver a maquinha Deixa puxar teu cabelo enquanto você tá aquela rebanadinha O TH do primeiro vai deixar sua bunda vermelhinha Tá fadinha, tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Ela é tá fadinha, muito tá fadinha Do jeito que ela rebola, ela quer que eu se apaixona Borra nenhuma, eu te come, te abandona Borra nenhuma, eu te come, te abandona Ela é tá fadinha, muito tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Deixa puxar teu cabelo enquanto você tá aquela rebanadinha O TH do primeiro vai deixar sua bunda vermelhinha Tá fadinha, tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Ela é tá fadinha, muito tá fadinha DJ Freitas, que magrinho gostosinho Gelado no beat Gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua Maqui rola com o bonde dessa fotinha Chega, bolo, um bag que tu vai levar tapinha Deixa puxar teu cabelo, vou te deixar vermelhinha Empina pra mim que eu quero ver a maquinha Deixa puxar teu cabelo enquanto você tá aquela rebanadinha O TH do primeiro vai deixar sua bunda vermelhinha Tá fadinha, tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Ela é tá fadinha, muito tá fadinha Do jeito que ela rebola, ela quer que eu se apaixona Borra nenhuma, eu te come e te abandona Borra nenhuma, eu te come e te abandona Ela é tá fadinha, muito tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Deixa puxar teu cabelo enquanto você tá aquela rebanadinha O TH do primeiro vai deixar sua bunda vermelhinha Tá fadinha, tá fadinha Toda novinha gosta de banhar tapinha Ela é tá fadinha, muito tá fadinha DJ Freitas, que magrinho gostosinho DJ Freitas, que magrinho gostosinho Eu sou toda sua